Boa pessoal, daqui que é só o FPC24, ou POSC, ou Pedro e estou aqui trazendo-vos mais um vídeo. Bem, desta vez é um vídeo da nossa nova série de We Love Techies, juntamente com o meu companheiro de equipas, João Paulino. Como é que é pessoal? Tudo bem com vocês? Bem, é isso, vai, vai-se de frente. Com a segunda equipa, que é a Ian Guerreiro, que estão a olhar não sei para onde. Boa pessoal, como é que é? Eu sou Ian Guerreiro, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. E o Killer? Como é que é pessoal, tudo bem? Daqui quem fala é o KillerFMS, sejam muito bem-vindos aqui a uma nova série aqui no canal de TechItLight, aqui com alguns YouTubers. E ali ao fundo, renegado, não há, eu, o Anders, aqui atrás de uma potocha, e para ser vitor, para dele não estar neste momento. Como é que é só o que foi, Anders? Vindos aqui a mais um vídeo. E agora, cada um vai para a sua chamada individual, aonde vamos começar as nossas bases, e etc. Toda a gente está a perceber o objetivo do servidor, e é isso só. Veremos-nos daqui a um bocado. E vamos aqui para este lado, não é? Vamos, vamos, espera aí, espera aí, estou aqui com uma queda de FPS enorme. Ah, ok, bora. Pronto, já está, ok, bora, vamos para aqui. Acho que eles ainda estão ali no spawn, acho eu. Não, cada um já foi para o seu lado, ok. E vamos começar aqui a nossa... Vai, fala lá, fala. Vamos começar aqui a nossa série, Detect It Light. Eu estou com uma queda de FPS enorme, não sei porquê, mas isto vai durar nos próximos episódios. Pessoal, esta série tem como objetivo, não é um objetivo, mas esta série é feita por equipas. Portanto, sou eu e o Killer. Temos o Ender, que está com um player que ainda não está a jogar. Está de férias ou está de férias? Está de férias, está de férias, mas ele volta, ele volta bem rápido. E temos o Pof com o João Paulinho. 18. Olha, já fizeste o quê? Já fiz aí, Crafin Table, já fiz Machado e Picareta. Ah, isto tem Tricapitator, pois é, ok, não sabia, já não me lembrava. Fazer-me aqui mais uns pauzinhos. Fazer aqui uma Picareta também. Chuva. Eu vou já apanhar aqui uma pedra. Vamos assim um bocadinho para longe do spawn, para não estarmos ali assim tão perto, não é? Olha, eu daqui já estou a ver ali no mapa, no Race Mini Map. Você está a ver aquelas árvores bem esquisitas, ali castanhas? Aquilo acho que é vulcão. Ah não, aquilo é árvore de borracha, acho que não é? Aquilo é árvore de borracha, aquilo vai nos ser muito útil. Portanto, só vou apanhar aqui umas quantas pedras, que é para fazermos machados, que é para irmos apanhar pelo menos uns 2 ou 3 teques daquela árvore, para começarmos a fazer a nossa borracha. A borracha. Agora vamos aqui apanhar aqui mais um bocadinho de madeira. Vai apanhar, apanhei. Já apanhei, já apanhei. Onde é que tu estás? Ah, estás a apanhar pedra, não é? Apanhei também para mim. Já tenho 18, acho que dá. Agora vou fazer aqui uma picareta. Faz, faz, faz. E daí também vou fazer aqui uma chave. Não. Ah, de pedra. Faz aí de pedra. Faz duas chines de pedra, uma para cada um. Acho que faço uma espada também. Não, não é preciso espada. Por enquanto ainda não é preciso. Não, não é preciso espada por enquanto. Eu vou fazer, vou fazer as coisas básicas por agora. Ok, ok, ok. Tenho duas pedinhas. A árvore já está aqui. É já mesmo aqui a árvore. Fazer uma picareta para ti. Ok. Fazer aqui uma... Ah, já havia árvore. Só. Ok. Toma, eu vou apanhar aqui. Toma. Vai, apanhei. Só tipo uma chave de picareta. Uma chave de picareta só. É. É, uma chave de picareta. Oi. Toma. Pronto. Pá, isso dá agora. Tens aí uma espada e tal. Então, a minha espada desapareceu. Já, claro. Vamos àquelas árvores? Já, bom, bom. Já está ficado de noite. Pois está, já está ficado de noite. Oi, estás à minha frente. Olha, para aqui. Olha, vou só matar esta galinha. Por isso é que eu fiz espada. Porque aqui nós temos de ter comida. Já, já. Já estás a apanhar? Calma. Vai ficar sem machado. Calma, isso vai ajudar a ter a picareta na árvore. Ela vai cair toda. Por isso é que eu estou a dizer. Vai ficar sem machado. Ah, sim. Já, pois vou. Tom, não estou conseguindo subir. Já apanhei aqui. Para onde é que subiste? Tenho um stack de mais de 17. A árvore já foi toda. A árvore já foi toda. Vamos mais é começar a arranjar aqui um abrigo já. Oi, pá. Não estou conseguindo subir. Estou com uma queda de FPS bem grande. Onde é que tu andas? Estou já aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Anda já que eu já tenho aqui. Já tenho aqui um stack. E apanhei tu também mais um bocado. E vamos já embora. Eu já apanhei 7. Eu já tenho aqui um stack mais de 17. Vamos agora aqui para este lado. Olha, eu só vou marcar. Ai, 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 ai. O Creeper, não foi? Só vou marcar aqui. Ah, borracha. Vou marcar aqui no... No Raise Minimap. Só para... Caso... Ficarmos sem... Pessoal, eu acho que não temos a game rule. Ah, está ativada aquela do Keep Eventory. Ou já temos? Já não sou. Já não me lembro. Acho que ainda não temos. No próximo episódio depois já está. Mas nós... Sim, eu penso que neste primeiro episódio eu acho que não vamos morrer, não é? Pelo menos penso eu. Ai, estás a matar Ender. Claro. Ah, pá. Ai, vou morrer. Trás-te aí. Boa, eu acabei de dizer. Penso que neste primeiro episódio não vamos morrer. É, morreu. Boa. Ok, pessoal. Voltamos. Houve aqui um pequeno imprevisto. Com Enders, Endermans. O Killer teve a feliz ideia de acertar no Ender. Pois. E pronto. Ele esteve-nos a matar durante muito tempo. Foi só dois vezes. Por que é que eu estou a dizer ali? Estamos à procura de base. Oi, eu ouvi o Creeper. Tô aqui e Skeleton. Olha, se eu fosse a ti fazíamos já aqui um pequeno abrigo ou não? Já, faz tuas tocas. Vai agora. Toca. Fazemos toca. Vamos. Só mesmo para passar a noite. Vamos fazer. Ou então... Partiu. Já, vai. Faz, faz, faz. Que eu vou aqui para este lado. Estou a viver debaixo da área. Vou abrir aqui. Só marcar aqui com um pontinho onde tu estás. Só vou aqui a cima a ver aqui se há mais alguma cena onde nós pudéssemos fazer a casa. É isso. Ok. Pô, estás a contar o tempo de gravação? Não, mas isso vai ser mais ou menos. Fazemos a casa, é isso. Casa, quer dizer, abrigo, não é? Abrigo, não é? Fui já. Tens aí a mesa de trabalho, não é? Levas-te contigo. Não fala mal. Eu vou meter aqui. Vou fazer outra mesa de trabalhos. E pedra. Pedra, tenho aqui. Aqui não há nada de especial. Estamos numa jungle. Também não há aqui nada, nada de especial. Ok. Eu vou já fazer aqui. Ó, vou já fazer aqui. Um carvão. Para quem não sabe, carvão vegetal faz-se assim. Muito fácil. Vou fazer dois. Que é para fazer já tochas. E iluminar já a nossa casita. Casita barra abrigo. Pessoal, isto até pode virar a nossa casa. Porque... Pois. Está mesmo para fazer aqui debaixo da casa até ficamos mais abrigados. Mas pronto. Vou fazer já aqui uma tocha. Como não? Vou fazer quatro. Vou fazer. Vou ter aqui. Tapa aí. Tapaste? Tapa. Pronto. Já está. Pronto. Já está aí comida? Muita? Ah, está dois franguitos. Ah, dá aí um. Oi. Toma. Oi? Engana-me. Está bom, já está. Ah, eu tenho... Eu tenho fome toda. O que é que eu queria fazer com o frango? O que é que eu queria fazer com o frango? Para lá meter o frango no... No inventário. Queria grafetar qualquer coisa com frango. Não sei o que é que eu queria grafetar, mas o que eu queria grafetar qualquer coisa eu queria. Então vamos para a larga-terreno. Vamos então. Toma, toma. Tens aí pedra? Tenho... Tem uma picareta no chão. Opañaste? Ah, ok. Já está. Tens aí pedra. E? Não é só se não vai... Oi. Aí. Fale. Tá na toa chão. Tá na toa chão. Tá na toa chão. Tchau, tchau. 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 Eu marquei ali já. Deixa-me só marcar. Ah, uma aranha, uma aranha, uma aranha, uma aranha, uma aranha. Mata. Vou marcar já aqui o nosso casa barra abrigo Deixa eu ver quem está no server. Ainda estamos todos no server. Olha, já tenho um Shard of Minium. Já. Ok, onde é que tu estás? Onde é que tu viste o pantai? Ah, está ali. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. A gente o quê? Bora, ahn? O que é que disseste que eu não consegui? A gente? Nada disso. Para a gente ir para ali? Ah. Está aqui já o pantai. Já estão ali árvores de borracha. Já estou no mapa. Sim, são essas cinzentas. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Tens aí comida? Ah, toma. A única coisa que tenho. Está aí atrás de ti. Ah, ok. Olha, sempre podemos apanhar os cogumelos também. Pode ser que dê para fazer umas sopas. Vou apanhar também aqui estes sementes de cacau para fazermos bolachas. Temos que começar a plantar, a fazer as nossas plantações. Porque, pelo que eu estou a ver aqui, não há comida. Deixa eu pegar aqui umas quantas de sementes. Ok, já tenho uma semente, já não é mau. Então, já tens resina? Estou-te a vir aí clicar. Ah, ok. Está ali uma árvore daquelas de resina, de borracha. Olha, 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 olha. Um templo, um templo. Um templo, um templo. Um templo? De que? Fiche, um templo. Olha, um templo. Aquilo é diamond? Tens o Optifine? Ah, tenho. Espera aí se eu estou a apanhar daqui. Aquilo é diamond? Não, aqui não pode ser diamond. Olha, temos uma ravina mesmo muito boa. Eu vi-te para aqui, por ali. Ah, onde é que estás? Um templo, onde é que estás a dizer se é diamond? Olha ali o templo. Ali em baixo. Olha lá para baixo. Ao pé da lava. Não é diamond? Parece. Não, não, não. Não porque não caias. Não porque não caias. Não é, não é, não é. Marca já aqui ravina. Só para nós sabermos. Vamos ao templo. Vamos ao templo e acabamos o vídeo. Pode ser? Ok, ok. Eu só precisava... Vamos só aqui apanhar um bocado de borracha. Ok. Já temos aquela... Aquela árvore, mas... Mas depois precisamos de o Extrater. Não dá. Precisamos do Extrater. Portanto, é que precisamos deste. Já tenho borracha. Olha, e se levasse... E se levasse umas Chaplings? Umas... Leva, leva. Umas... Sim, sim. Que é para... Vou... Parte de fora. Acho que é para ver se cai alguma Chapling ou assim. Para ver a sei quanto de borracha. Olha, já cediu um. É, já tenho duas. Ok, então eu já tenho duas. Duas Chaplings? Ya. Acho que já não é preciso mais Chaplings. Oh, está aqui mais borracha. Oh, está ali muita borracha aqui. Mais outra ravina? Mais outra ravina. Espetáculo. Temos que vir aqui. Temos que vir aqui. Temos que vir aqui. Isto aqui tem mesmo muito, muita coisa. Eu vou marcar esta ravina. Tu marcaste a outra, não foi? Marcai, marquei, marquei. Marca tu essa. Eu não sei onde é que os outros players andam, mas espero que eles não venham para aqui. Senão ainda ficamos sem as coisas, não é? Pois. Convinha. Ora. Tinha aqui quatro... 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 Carninhas. Do porquinho. Essa não é. Ora, vamos ao templo para acabarmos o vídeo, ok? Espera. Olha, só estou a apanhar aqui. Está aqui vai borracha, mano. Já tenho doze. Onde estás? Oh, estou um porco. Eu estou com um... Com um E. Não consigo apanhar porcos nem nada. Olha, tenho que comer carga crua. Está aqui muita, muita, mas mesmo muita resina. Dá aqui mais. Vai, rapaz. Toma, vou montando aqui porcos. Mata, mata. Também vou matar. Era fixe que nós encontrámos uma vila de NPCs, não é? Também era bacana. Com ferreira e isso tudo. E também tinha alguma punhidinha para não... Mas temos o templo, temos o templo. Já não é mau. O templo pode ter diamonds. Sempre... Sim. Pode salvar. Salvar é. Mas já tenho 11 cardinhas. Já me estou a ir para o templo. Já estou a ir para o... Pois eu preciso comer mesmo carne crua. Preciso comer. Pois eu só não estou a comer para não gastar muita carne. Porque há falta de alimento. Mas pronto. Temos aqui um pântano. Sempre é bom. Sempre é bom. Vamos apanhar aqui umas canas de açúcar e uns cactus. Para mais tarde. Os cactus são úteis também. Fazer pipes à prova de água. A água não é bom. É verdade. Já é. Vais dizer que é mentira. Não. Olha vou já levar aqui também lá. Que é para fazermos as nossas camas. Já é leve. Não sei se... Não sei para que é que as camas vão ser... Não sei. Tu estás cá dentro? Não, não. Estou-te a ver lá dentro. Oh. Estou quase a ir chegar. Olha vou já descendo então. Cuidada. Não caias. Se faz sabor. Não. Tenho calma. Para ti já apareste na plate. Pronto. Já apareste. Olha temos tin. Temos uma bronze legs. Temos rotten flash. E uma page. Estás a tirar? Gold. Temos aqui copper. Facebook. E aqui temos um diamante. Vá lá. Vou subir. Não mas olha para mim. Já estou bonito. Olha. Apanhar até NT. Pode ser preciso para alguma coisa. Sei lá. Às vezes. Depois fludir com as casas dos outros. Não estou a usar. Não pessoal. Isto aqui é chamado antijogo. Nós não vamos fazer isso. Apesar de ser engraçado. Não. Olha aqui copper. Vou apanhar esta copper. As casas são um trabalho a fazer. E nós não vamos por aí a destruir. Dá trabalho aos outros players. Pessoal vocês não devem estar apanhar. É que está mesmo escuro agora. Mas eu estou a apanhar a copper. Olha pessoal. Já está a ficar de noite. Não queres morrer ou não? Então vamos para casa. Vamos. É melhor. Não quero ir. Não quero ir. A coisa. Encontrar com Enders. Ora. Alguém pode dormir? Pá. Diz que sim. Que nós já temos lá. Não. Nós já temos. Não. Já temos aqui. Que eu apanhei lá. Vamos só. Vamos só. Para casa. E depois. Fazemos. Uma cama. Para dormirmos. E depois já acabamos. E acabamos o vídeo do dia. Que depois dormirmos. Já. Vamos ver também a nossa carninha aqui a cozinhar. Já estás em casa? Não. Tu estás? Não. Não. Estás em outra vez. Estou quase a despegar. Estou quase a despegar. Ah. Eu já não consigo. Acho que é assim de fechar a casa. Abrigo. Faz mal. Coisa. Acho que alguém entra lá. Não faz mal. Não faz mal. Ah. Ah. Tanto Creeper. Foge. Foge. Esquiva-te dentro. Oi. Entra dentro do buraco e tá. Ai. Dois Creepers aqui. Calma. Vou matá-los. Tapa-me com o TNT. Acho que isso não foi boa ideia. Mas pronto. Ok. O Creeper mataram-se um ou outro. Tira isso daí. Estás maluca. Ok. Vou fazer aqui duas camisas. Vou fazer aqui duas camisas. Vou buscar aqui. Faz aí cofre para guardar aqui o TNT. Já vai acontecer desgraças. E vamos já meter isto aqui. Mete a tua carne já a cozinhar. Não mete. Ah ok. Eu ia meter a resina minha. Já ok. Vamos já meter aqui as nossas camas. Assim. Assim. Já estou. Já fizeste. Não quer misturas. Uma camisinha de cabeceira. É bem. É bem. Mete uma tocha aí. Não. Vamos fazer um vasinho. Para meter aqui um. Um. Uma florezinha. Para meter aqui. Como se fosse um candelhar. É para deslizar para a cama. Para ser este. Desliza. Bora. Não é a melhor X. Já vai. Agora. Rápido. Não. Eles não estão a dormir. O João saiu. Pois foi. João Paulinho saiu. Se não. Não vão dormir. Olha. Então acabamos o vídeo por aqui. Os se não vão dormir. Pois. Acho que é melhor. E bem pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram deem um like. E adicionem o vídeo aos favoritos. Que isso ajuda bastante na divulgação do canal. Vai. Obrigado por terem assistido aqui conosco, por terem aqui assistir ao vídeo conosco e pessoal se gostaram de um like se adoraram, favoritem aí e não tenho mais nada a dizer. Portanto, tchau pessoal e até à próxima. Fui! Fomos!